Bom gente, bora! Continuar esse... Oh, que susto! Depois eu vejo isso ai... Casey, eu vou te encontrar lá, logo depois eu vou olhar. Se as flutas foram cedidas, pode haver evidências que perdemos antes. Ok. Até lá. Pera aí, gente. Tá, vamos lá gente, continuar aqui porque aconteceu um bagulho meio doido. Estou ainda... É isso o lugar escuro? Não, não é. Eu saí. Saiu! Sim, o P.I. dos seus livros tem o mesmo nome que eu. Ótimo! Vamos lá. É um pouco de uma altura para o carro, Wake. Pensem suas barras, e vamos sair. Eu só... eu preciso de outro minuto. Calderon Lake. Eu pensava que nunca ia ver esse lugar de novo. Pensem o seu tempo. Você deve saber que essas flutas não são as seguras. Sim. Ah... Está escuro. Você tem uma luz? Não está segura sem a luz. Eu tenho uma luz. E uma arma. Você pode relaxar, Wake. E Pages. Se você vê Pages de Writing em algum lugar, você deve ter e guardá-las segura. As nossas vidas podem depender de isso. Eles têm informações vitales. Nós sabemos sobre Pages, Wake. Nós vamos manter um olho para eles. Ok. Ok. Só dê-me um momento. Está bem. Take seu tempo. Ok. Ué... Como assim você apareceu... Ah não, pera. O do John foi o... O bagulho anterior dele. Que ele mandou. Aí... Nossa, aqui é o... Nossa, nem apareceu o seu nome. No... No bagulho aqui, velho. Mano. Que porra. Que porra. Não, o John foi o último lá, né? Nem tem... Nem está aqui no... No registro de alerta. De donate, nada. Que... Que diabo foi isso? Ai, ai. Você deu sub... Naquele bagulho do streamar lá. Que dá para dar sub lá, né? Aí lá eu nem lembro. Que... Acho que eu deixei preset do... Do negócio mesmo. Ah, tipo, foi o... Ah, foi o... Ah, lá. Então, lá é sub... Não, pera. Você queria dar sub na Twitch? Que tem sub no streamar, né? É um bagulho a par. Tipo, como se fosse um Patreon lá. Eu nem falo muito que dá para dar sub lá. Acho que só o Mar Gomes assinou. Tá ligado? Mas é tipo como se fosse um Patreon mesmo. Você ganha cargo no Discord. Assinando lá. Tem lá uns negocinhos. É como se fosse um Patreon mesmo. Mas eu nem divulgo, né? Porque... É. Tá ligado? Mas assim, se eles quiserem muito ajudar... Aí tem o do streamar também. Só dá a exclamação Pix que eu acho que dá o mesmo lugar. Tem lá o negócio de assinar lá. Ah, então foi isso, pô. Então tá explicado. Carai, velho. Quase caguei na roupa aqui, pô. Meu Deus, velho. Não dá sub lá no streamar não, gente. Pelo amor de Deus. Ele dá o mesmo alerta de... Do aplicativo de terremoto daqui, velho. Jesus amado. Caramba, meu Deus. Por que que tá dando esse alerta no... No PC? Deve ter... Nossa, muito sério o bagulho tá aí. Foi mal ou não? Tô usando, pô. Foi da hora porque, né? Estamos aqui envolto de um jogo misterioso. Aí veio esse negócio misterioso. Foi da hora, pô. Foi da hora. O culto está deixando suprimentos por si mesmo. Só ver se tem uns números... Não. Oxi. Ah, isso aqui é muito fácil pra mim, né? Amor de Deus, né? Eu que tenho a memória top. Mais espaço. O culto não vê suas vítimas como pessoas. No PC. Eles parecem conosco, mas não são como nós. São como animais. E nosso Afonso é caçá-los. Estripá-los. Caralho. Eu jamais escrevi isso aí? Ah, acho que era só isso aqui, velho. E aí, Dudu? Não, foi a... Foi aterrorizante, cara. Vou ser sincero com vocês, velho. Porque não dá pra saber de onde que veio o som. Foi o mesmo som que dá quando dá terremoto. E aí eu caguei. Até então, acho que só o Mar Gomes tinha assinado no primeiro dia. Acho que ele e o Thierry. No dia que eu criei esse treco aí, lá ficou, tá ligado? Nem lembrava mais. É que pelo streamar também, que é o Pix, dá pra mandar os sustos, né? Mas ele tem esse negócio, tipo, assinar, assim, se você quiser ajudar o canal. Tipo, uma assinatura, ela vai... Praticamente 99% da assinatura vai pro streamer. Não é que nem sub na Twitch que come um pedaço. É uma forma a mais. Tipo, o Patreon, assim. Aí dá carguinho lá no Discord, caso queira, né? É isso. Rapaz... Agora dá pra passar pela árvore de bolo. É, eu perdi tudo, mano. Pior que foi bem na hora que tava começando o novo capítulo do Alan Way, que aí eu... Tá, mas cadê os caras, velho? Era pra eu estar vindo aqui sozinho? Pode apertar pra trás, duas vezes, rapidamente, para dar uma meia volta. Ah, tá. Gente, era pra eu estar aqui sozinho? Opcional, investigue a área que estava lagada antes. Ok. E é bem aqui. Ah! Porra! Onde foi parar o controle? Nossa, lá atrás da mesa. Como que eu vou dar pause, velho? Pera aí. Pera aí! Pera aí, caralho! É sacanagem, né? Eu tava desarmado, velho! Eu tava desarmado, porra! Caralho, mano. Acho que eu vou... Tomar no cu, cara. Mano, por que que ninguém me avisou que esse jogo tentava dar sustinho, porra? Nossa, eu tô sem munição ainda! Puta merda. Só tem a 12 agora. Ainda bem que eu fui inteligente e consegui pegar. Ai, caralho! Da onde que tá vindo? Que filho da puta, mano. Nossa, ele é da sombrinha também lá? Oxe, por que que... Ai, quando eu uso pisca, né? Ai, que cacete. Perdi o negócio. Não sei se eu tirei o encosto total. Os animais estão se tornando em monstros. Ai, que tensa. Ah, vai se lascar, jogo. Não é opcional, investigar onde tá alangado. Não tem vindo nessa merda, não. Ah, agora foi, Henrique. Obrigado, mano. O quê? O Kross apareceu... Ah, pô, tinha... Agradeço ao Kross aí que passou o contato também lá... Do... A pediu Alan Wake, mano. Deu tudo certo, velho. Valeu. Bem que foi outro. Foi outro. Foi o do Twitter lá, mas... Valeu, velho. Pelo menos pra próxima já tem mais de um, né? Isso é bom. Olha aí, ó. Eu tinha perguntado lá se alguém sabia, né? Pô, a galera deu uma moralzinha pra nós lá. Rapaz, um deles foi o Kross. Não sei se podia falar isso. Ó. Ai, é. Tem uma seta amarela gigante ali, velho. Vazou, né? Vazou. Pô, vamos ver o comercial lá pro Kaique pra gente dar uma... né? Tá bom pouquinho. Tá bom pouquinho. Tá bom. Quero ver o comercial, Kaique. Você quer muito ver o comercial, né? Poxa, já que você tá pedindo tanto... Vamos ver o comercial, então. Dá cerveja. A cordinha ali é foda, não tinha visto antes. Wow, é o melhor party ever. Tá, só uma beer. Uma beer é uma tradicional finnissão lager. E nós vamos o finnissão da finnissão. At a bar, while actively avoiding small talk with strangers. Getting blackout drunk on a boat during midsummer and trying not to drown. In the sauna, using your beer can to hide your pipeli from wandering eyes. for taking in the finnissed tradition of Khosari Canmit. Drinking at home alone in your underwear with no intentions of going out. It's not sad if it's intentional. Ahmabeer, your finnissed drinking adventure starts here. Wolverine. É, isso aí. Gostou, Kaique? Você toma a cerveja finlandesa? Aqui, ó. As duas músicas, ó. Gente, a gente pode ficar aqui mais um tempo? Ó, a gente tem que chegar aqui. Algo me diz que é pra seguir essas setas aí, gente. Algo me diz que é pra seguir essas setas aí, gente. O local inundado é... Foi... Não conta só aqui. Até onde tem que ir pra dar o opcional do local inundado, velho? Bom, aqui eu acho que não tava, né? Inundado. Acho que é só aquela parte ali mesmo onde tava o lobinho, né? Ops. 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 Nossa, velho. Tô apertando terraja. Pescaria de hoje aí, ó. Pescaria, gente. Top. Tô muito tenso pra ali agora. Coisa muito aleatória. Ai, ai, ai. Mas você viu que a cerveja dá pra esconder, né? O negocinho lá. Se eu for pra cá, vai dar... Algum lugar que provavelmente não é pra gente ir agora. Vamos ter que ir depois. Muito provável, né? Provável. Pô, pior que eu tava achando que era mais de boa jogar no controle, que... Ia sair o controle voando por aí, mas ele tá caindo no chão, velho. Chave da caixa da ribeira. Caixa da ribeira, né? Pra cá, ó. Não sei o que. Ribeira aqui, né? Mano, será que é só eu que... Mas não é por causa do susto, tá ligado, gente? É porque eu vou fazer o... Pra me defender no jogo, aí acaba escorregando. Mas não é necessariamente por causa do susto, entendeu? Acaba escorregando a mão, é muito lisinho o controle. É. Não, eu tomei assim por causa do... Som do terremoto lá. Foi esquisito demais. Há algo escrito aqui. Um poema? Ou um riddle? Ih, rapaz. Me lembra dos rimes de medicina que eu escrevi para Logan quando ela era pequena. Um pássaro para iluminar... Aluminar... Alumiar... Pássaro para alumiar? Que que é alumiar? Dois para... Ah, deve ser para iluminar então. Dois para escurecer. Três pássaros para lutar. Quatro para... Se debater. Cinco pássaros para ferimento. Seis para sofrimento. Sete para o fim. Qualquer um... Qualquer que seja o... Entendo. Entendo. Tento. A gente tem que achar esses negócios para trazer aqui. Um pequeno pássaro, Pindol. Perfeito de souvenirs para Logan. Tá roubando a coisa dos outros. Ero. Tá ficando tão esquisito, cara. Um charme, lindo! Vai ficar ótimo no braço que o Logan fez para mim. Ah, isso foi estranho. Tem que manter um olho para mais desses rimes. Tem até um sinalizador. Ah, mas que cacete. Será que eu tenho que achar uns itens e voltar aqui depois? É que se não tiver mais nenhum item por aqui, eu acho que está com cara de que a gente vai encontrando pelo jogo. Tem que trazer aqui depois. Que deu a entender que é muito fácil. Né? Acabou já o negócio. Puxa, não tem mais como não. Estranho. Oh meu Deus. Cara, ainda está... Não deu opcional ainda, velho. Mano, perto sempre foi coisa errada. Socorro! Não era na da praia lá, não? Bom, está na parte alagada. Eu queria entender onde ficou o coração da bruxa. Porque não está mais alagado. Eu acho. Desde o Alasca, passando pela Colúmbia Britânica, por Washington e Oregon até a Califórnia. Aí o Noroeste do Pacífico se estende para um território diverso. Aí, textão legal. Quem quiser saber, visita lá na vida real. Achei coisa na luz. Essa aqui não? Ih rapaz. O que eu deixei na luz? Ah, tá. O Poche, você fala? Não dá para abrir. Hum, 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 hum. Eu tenho que usar essa chave em algum lugar aqui, né? Oh. Outra uma dessas rimes. Outra uma das rimes. De casa saiu a brava figura heróica para corrigir uma injustiça. Veio o lobo da mata com fome e ganância. Tamanha que comeu o que achou na casa desocupada. A figura heróica voltou, descobriu que tinha perdido sua coisa mais amada. Então quando está aqui, não se interessa. Não existe uma espécieira. Tau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 As coisas meio que só em reais, aí tentaram outros métodos também, é isso? Vou dar um cagão. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tá, achei um boneco do herói e um do lobo. Não tá, não, tá tudo bem, tá. Tá tudo bem. Tá da job. Será que não tá faltando nada? Ainda tem a senha ali, né? Se a gente resolver isso aqui, a gente ganha a senha? Será? Pra casa saiu brava, figura heróica. Para corrigir uma injustiça. Veio o lobo da mata com fome e ganância da mãe. Comeu o que achou na casa desocupada. Figura heróica voltou. Descobriu que tinha perdido sua coisa mais amada. Olha, o que que é a coisa mais amada dele? Barquinho de brinquedo? Ó. Doce? Eu não sei se eu entendi o que que a gente tem que fazer aqui agora, não. Acho que talvez a gente tenha que... Precisa de mais informação, talvez. Ou o lobo comeu doce. O meu olho do herói, ó. Hum. Tá faltando coisa. Eu acho. Acho, acho que tá faltando informação. O que que seria a coisa mais amada do herói, tá ligado? Sei lá. É a senha ali, velho. Será que passou por algum lugar que dava senha no computador? Nossa. Foi eu que quebrei? Tá faltando alguma coisita. Achei que ia pegar esse ursinho aqui, mas... Tinha uma... Quais era um símbolo? Era um pintinho? Árvore, doce, olho, barco. Vamos tentar ver se... Vamos aqui algumas coisitas. Vamos tentar organizar. Nossa, ainda tem... Aqui, as cantigas de roda. Crepe dolls. Rhymes. Não é estranho que qualquer coisa que está acontecendo, eu acho. Acho que aqui a gente não vai descobrir nada do herói, mas... Pode ser alguma coisa, né? Nossa, caixa da seita deu um monte agora. Pera aí, que a gente já já vê isso aí. Não sei se isso aqui vai ajudar a gente, mas... Coneco de lobo para selecionar o enigma da cantina. Não. Opa. Epa, epa. Conecos estranhos. O outro é o quê? Cantiga de fal... O que é isso e quem fez? É, uma outra coisa, né? Extra do jogo aqui que você pode fazer, né? Ô, meu Deus. Coneco de herói para selecionar o nenén. Se é papel laminado, alguém se esforçou bastante. Pense. Pense. Ué. É, não vi isso aqui. Tá pegado. Mas isso aí foi... Foi do outro lá, né? Ou não? É, aqui vai para onde? Será que vai ter que precisar de uma outra linha ali, talvez? Oh, Deus. Quer saber quando que eu peguei o... O lobo. Parece que eu tenho o lobo, o coruja e o herói agora, né? E esses aqui, velho? Onde? Acho que tem que abrir uma outra parada de perguntas aqui, talvez, né? Isso aqui, para mim... Achei que era aqui, mas não é. Tá, vamos sair. Cara, a não ser que... Ó, tem uma árvore ali no desenho, né? Parece que é o lobo. Oxi. Bom, tinha ali o lobo. E aí o herói... Barco? Não faço nem ideia. Mas assim, eu coloquei o lobo por causa da árvore ali. Então diz, é, mas no barco... O que é isso? Foda, né? Se não tem gente que eu faço esses bagulho automático. Ele saiu do quê? Tá, e assim ainda, mano? Ele saiu numa... Ah, pegou o barco para sair, é isso que eu estou falando? Salva da morte, mas se quebra no processo. O que isso quer dizer? Vamos saber. Em breve. Tá, a senha do computador... Vai ser dois, um. Né? Será que a... O lobo comeu a cri... Ah, entendi. O lobo veio aqui e brau na criancinha, né? Ah, entendi. Era a coisa mais preciosa para o herói. Quem fez o herói de papelzinho foi a criança. Triste. Tá, senha do computador. Algo me disse que a gente tem que resolver, talvez... Algumas coisas antes. Não vai ser agora... Para trazer essa senha depois. Tô achando isso, véi. Tá, dois, um, um. Acho que eu preciso de mais coisa, véi. Hum... Ah, se bem que a gente pegou, né? Mais coisa, vamos ver. Apareceu uma substância obscura... Quando a criança foi... A cantiga foi concluída. Não sei, mas onde põe essas desgraças. Faltou um... Ah, peraí. Nossa, acho que tem uma linha... Nossa! Tinha coisa aqui, ó. Eu não sei se isso aqui vai encaixar em algum lugar aqui. Ah, foi. O que é isso e quem fez? Que configuração é essa? Por que o tripé é algum tipo de experimento? É. Encontrar fora de nenené. Acho que deve ser aqui. Aqui, porra, deixa mal longeão, assim. Foda ver o quadro todo. Recenação da rima fez o ambiente mudar. Vamos ver isso aqui. André F6, está perseguindo, não sei o que. Tudo bem, ninguém faria o mundo mudar. O que está acontecendo aqui? Gente apareceu. Tá. Aparece uma trilha. Será que quer que eu siga? Então, isso aqui foi o que a gente viu lá, né? Chegar na conclusão que matou, né? A criança. Aí está opcional. A área estava lagada antes. Bom, foi isso que a gente concluiu essa parte. Pior que eu não achei onde usar a chave, velho. Porra. Está faltando coisa aqui. Bom, isso aqui a gente já pegou, né? Está de boa. O que eu acho que a gente pegou, né? Bom, eu acho. Não tem mais nada. Bom, Nath. Está você nessas aí, credo? Tristeza. Tem mais coisa aqui, gente. Dica do dia. Antes de atender o chamado da natureza durante uma caminhada. Confira a direção do vento. E, rapaz, aquela caganeira e voltou, né? Pessoas quebram galhos de alguma das árvores perto do lago para acender uma fogueira ilegal. Tentei reparar um pouco do estrago. Molhei a área. Talvez colocar mais placas de orientação. Também achei rastros que não consegui reconhecer. Bem grandes. Um carcaju? Ou pegadas que foram borradas? Seja qual for, eu estava perambulando em direções estranhas. Talvez seja um animal doente. Põe o sol em seu sono. Nada sabe da agonia dos homens que tanto se atormentam e lamentam. Seu doce repouso. Lamentar não tem seu doce repouso. Ok. Acho que não ajuda a gente em nada. Eu acho. Ah, não posso esquecer as doce repouso. Poderia precisá-las de novo. Boa. Bem lembrado. Sim. Bem lembrado. Lembrado para nós, velho. Top, né? É que eu não sei onde... Não encontrei onde usar a chave, velho. Des finais. Quero empurrar e aproveitar. Tidão. Bem lembrado. Tidão. 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 out through the weakened veil. A história de um lawman whose heart was cut out of his chest. Two corrupt men killed by their own twisted ambition. A haunted old woman drowned in a bathtub. Twisted reflections on the other side of the mirror. Arcs stabbing through realities, amplifying the influence of the dark place. These elements working in conjunction made a trickle that became a torrent, a wormhole, a vortex, and the art, the map, became the nightmare territory where the dark place encroached on our reality. A blanket over it, where they all overlapped, causing reality to twist and loop like a bad dream, remolding anything and anyone within its dark horror design. We've reached the car, Anderson. How's it going down there? I think I'm done here. I'll meet you at the parking lot. I'll meet you with your So close to the parking lot. But check number one. This is mini Mario and равudno. This is löany. 9 fragmentos Já já vamos poder dar upgrade Uma das armas Que vai ser na pistola, né? 5, né gente? Fala aí Resident Evil já ensinou, né? Saiu pra nós Senão que semana vai ter corrida, né? Mas nem vou assistir, vai ser um horário ruim, né? Alguém sabe que horas vai ser a corrida Formal 1? Grande prêmio de Acapulco Olha o meu pai Eu aperto todos os botões errados Ah, olha aí, ó Acho que é esse aqui, mano Talvez Deixei pra trás, olha Olha o que o jogo mostra, né? Às 16, nossa, 4 horas da manhã pra mim Bem que às vezes eu tô acordado nesse horário Mano, caixa da ribeira Mas isso aqui não abriu uma porra De uma caixa da ribeira, pô Não tô na ribeira? Não, não é a ribeira, velho Não abriu um Eu vim... Ah, não vim nesse chalé aqui Pera Talvez seja aqui, ó Abra esse chalézinho Já tá aberto É, vai ser no México Ah, tinha aí Foi uma piada Desculpa Ah, sabe que isso aqui dá pra fazer um lugar, um safe? Dez minutos atrás, tá Miriam e Matt Valeu pela caminhada linda Tá, vem liga Vamos fazer a caminhada O que não fazer? Cortar árvores Deixar lixo Fazer barulho Começar incêndio Viu, gente? Por favor Achei que a gente ia poder acender aqui Pra Virar um lugar top Ainda acho que pode ser isso Tá de brincadeira With me, né? Tá 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 Atrático Gasolinha Ah Oh Ah 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 A CIDADE NO BRASIL 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 PORRA! MÁS O BICHO TÁ COMENDO TOR MENHA VIDA VÉI TEM QUE BOTAR ESSE AQUI NO BAGULHI RÁPIDO MANO A MORAL EU VOU DAR A LUIZINHA VÉI É EU ACHO QUE PESSA DAR LUIZ MEMO VÉI QUE NÃO É POSSIO É QUE E TÁ SANGRANDO VÉI ISSO QUE É FODA NOSSA EU JÁ ERA MANO Ele TÁ SANGRANTE TÁ LIGADO? AÍ EU NÃO SEI Caralho MAS AGORA E JÁ TÁ PERTO DE MORRER Ou FOI POR CÁS DA LUIZ DROGA VOU FICAR NA DUVIDA É QUE NÃO TEM AQUELA AORA ESQUISITONA TÁ LIGADO? DOS POSSUIDOS MAS ACHO QUE É POSSUIDO TODOS BICHOS DESGRAÇADOS AQUI QUE ATACAM A NÓS DEVÁ TÁ POSSUIDO NÉ? SEI LÁ VÉI QUE NÃO PARECE TÁ MAS TÁ SOB INFLUÊNCIA DE ALGUMA COISA DO MAL ÉI NOSSA SENHORA VOU VOLTAR TÃO PRECISAVA VER ONDE QUE É TÁ EU TAMBÉM TEM QUE VER MAS PÓ GASTOU TAMBÉM AS CURAS VÉI AUMENTA A DORAÇÃO E A ÁREA DO EFEITO DA SINALIZAÇÃO DE MORRES CARA SERÁ QUE SALVA DA MORTE MAS SE QUEBRA NO PROCESSO SÁ QUE ISSO AQUI FEDE AINTE TOMAR MAIS DANO NÃO EU NÃO ENTENDI O QUE ISSO AQUI FAZ DE FATO VOÊ VOU BOTAR ESSE AQUI NÃO DEIXA SINALIZADOR ALI EU NEM USEI NEMA VEZ MAS É UM LOBO CÊTAR NA FLORESA DEPENDENDO DO ESPÍRITO E VAI TE ATACAR NÃO MENHA FALOU QUE TÁVA LÁ MEI ENDEMONIADO O OLHO LÁ TAMBÉM E ELE MEI QUE TOMA UM STAN ALI DA LUZ TÁ NEGADO? EU ACHO QUE É NA DUVIDA VOU TACAR LUZ EM TODO MUNDO É PORQUE A LUZ AQUI É MEIO ESCASSA NÉ TÁ LIGADO? Por isso que eu fico meio né ANOTHER LOCKED BOX Cara, deixa eu ver um negócio Não sei se é só placa ou qualquer coisinha escrita assim Depois eu vou testar isso aqui Pedra, pedra árvore, ficou claro? Não Tem que subir ali Acho que não Ai ai Vamos lá Vamos lá Lá Tem que ir E A É É Não Tem Se Talvez, pedra, pedra, árvore. Como se fosse... RRT no teclado celular, velho. Não? Nunca me encontrei. RRT no teclado celular. RRT no teclado celular. RRT no teclado celular. RRT no teclado celular. Veja as caixinhas aparecendo ali. Esse aqui tá aberto, pelo menos. Opa! Pilha! Easter eggs. Hum, esse aqui tá muito suspeito, não tá não, gente? Pra que que é esses negócios? Vai aparecer algumas vezes, tá ligado? Ah, será que isso aqui faz indicar pra lancheira? Já tava tentando ver se tinha a ver com a senha lá, velho. Quantidade de ovo ali, sei lá. Olhei para as ondulações na água. O luar dançava acima de cada uma das ondinhas, como uma fanfarra de luz cintilante. Sozinha e com frio, eu me abracei e suspirei. Pensei nele. De repente, a superfície do lago se acalmou. E como uma surpresa espectral, ele estava lá. O rosto dele, sorrindo para mim, refletido na água. Me olhei pra cima sem me atrever a acreditar que era verdade, mas era. Ele estava lá, meu amor, meu salvador, meu escritor, meu adorado. Nada mais, nada menos era o chat. Cara, já nem sei mais voltar lá onde estava o bagulho. Por isso que eu bebo o quê? Cara, pedra, pedra. Cara, meu único chute assim, sem nada, seria tipo fazendo teclado, tá ligado? Mas não faço nem ideia, mano. Tá ligado? Os teclados numéricos que tem as letrinhas. Porra, eu não vim aqui ainda. Merda, me perdi. Onde que estava o Enigma do Millenium? Será que não está aqui no mapa? Acho que era... Sei lá pra onde. Bambá. Vai pra cá, né? Já já você descobre. Kaique mandou ali, dois segundos depois do bagulho, descobrir. Mano, não é possível. Quando não tem a tal da origem ali, aquele buraco vermelho... Tirou na cabeça dá mais dano? Será? Só foi pela lógica? Mano, não é possível. Cachaça dá super poder, né? Manda no sussurro aí. Manda no sussurro. Aí depois eu olho. Cadê o negócio? Tava por aqui. Manda no manto... Ah! Tava por aqui. Vem fudendo. Vem fudendo. Vem fudendo. Pedra, pedra, árvore Porra Tá, mas pera Ainda não Pior que não tinha mesmo, droga, pensei em outra coisa Ah, lá, 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 lá O que você tinha pensado? Mas tá mais dois e mais três, velho Mas tá pedra, pedra, árvore Nossa, tá bem na cara, né? Caralho, velho, olha Seria seis, seis Oito Ficou claro, olha lá Fala até da lanterna, né, ó Cara, sei lá, velho Só chutei aqui Três, três Porque tem um mais, né? Poxa Não entendo Seis, oito É, eu chutaria isso Pensei Pensei numa ponte tipo uma pedra Uma árvore derrubada e a outra pedra na ponta Pra você atravessar Tá, mas o que que isso ia dar ao número, velho? Fala pra mim É porque aí tem uma ponte feita de tronco Ficou claro? Ó, tipo Fica um que ele fica bem clarinho O outro não, né? Seria Cinco Três, meia Cinco Três, cinco, meia Três, cinco, meia Sei lá Mas aí, fodeu Vou ter que achar um outro que fica claro, velho Não, nada a ver Porra, gente Me fudi, velho Porra Que tá escurecendo Tá aparecendo mais? Ó, os bichos são tão curos, né? Ah, mas aí tá atirando já, pô Caralho Cara, será que tá faltando um número, mano? Pedra, pedra Árvore Então seria Oito Três, mais três Oito Depois os outros números? Não, né? Aqui, ó Ele se destaca muito o três e o dois, tá vendo? Acho que não Pô, se tivesse um terceiro lugar com o número Aí eu acho que seria Pans, tá? Uma outra pedra, tá? Mas tô achando que não tem, não Pedra, pedra, árvore Ou três, três, meia Só, ignora O negócio, tá? Sei lá Porra Vou dar um zóia por aí Pra ver se a gente encontra algum outro número É foda que Acho que Teria que tá mais ou menos No mesmo ângulo ali de visão, tá? Acho que não estaria Muito longe Eu acredito, tá? Acho que não estaria longe Mas acho que Talvez não precise de outro nome Porque tem aquele Mais ali, tá ligado? Até agora não entendi Esse game é de terror? Né? Suspense Ah, aqui, ó Caralho Tá Acho que agora faz sentido, ó Seis Oito Cinco Ok Três mais três, oito? Não, né, gente? Porra Vocês querem mesmo que eu fale Por que que é oito? Ou tá de boa? Ah, eu falei Mas não é porque é três Mais três, oito É três Três Mais o dois ali, né, pô Pedra, pedra Árvore Entendeu? Porra, gente Caralho É foda também, né, pô Talvez ser seis, cinco, oito Talvez ser seis, cinco, oito Calma, cara Tô calmo, pô Vocês estavam zoando Também tô zoando Tô calmo, pô Pô, a galera zoa pra caralho Aí eu vou zoar também Não pode Aí é foda Pronto Tô de errado Vocês tão doidos aí, pô Você é alguém de nós Ou alguém deles? Vocês podem falar tudo Não podem falar nada Então É assim, né? Aí é foda Mandar um sinal de termoto Aí eu denuncio você Ô, Kaique Falando essas Bebidas clandestinas Que você tem aí Na sua casa Seu vagabundo Ok Vambora Tá, posso Opa Posso ir embora Agora, né, gente? Caramba Ficamos mal Cota aqui, né? Ah, é Pô, sei que é mesmo Vocês ficam me chamando De boa o tempo todo aí Mas às vezes é Força amizade O inimigo aqui é A presença sombria Que Possui os habitantes Aqui Vira bicho Só a luz pode Afetar eles É isso Oh, meu Deus Só queria abrir o mapa Eu... 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 E aí 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 Os caras saíram daqui Tá tocando alarme aqui, doido E aí 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 Lancheirinha, né Valeu pra ter certeza E aí Só que detectava o que mesmo que ele falou, véi E aí Seu que vulcânico, né Terremoto também E aí E aí Tem dois pontos lá A W E Evento em progressão Teclado Ar, É que tá tendo um... Ih, rapaz... Ah, depois do New York, quando eu comecei a procurar nosso amigo aqui, o seu nome surgiu. Eu lhe pusei por qualquer fita que eles tinham em cima, mas me pegou stonewalled. Eles têm uma reputação de aparecer por porra. Eles têm uma presença aqui, e agora nós encontramos o nosso escritor. Como é que é isso? O control, mano. Talvez seja a mesma coisa, mas lá era escrito... Existe aqui? Não sei. Mas parece que eles... É pra investigar então esses eventos paranormais aí, né? Os caras dão aquele migué que é coisa pra monitorar a qualidade do ar, terremoto... Acho que é mentira então, né? É pra monitorar aqui o lago, né? Que tem os poderes místicos paranormais. É a Phantom Specs, né? Trabalhando ali. Tá. Onde eu fui parar, velho? Ah, tá certo. Tamo o caminho certo, gente. Vai ficar tudo bem. Vai ficar da jobo. Tá, o Alan tá ali. Rapaz, era pra eu ter vindo aqui já faz muito tempo, né? Esse negócio extra aí que a gente foi atrás aí, opcional. Rapaz, fez enrolar um monte, né? Impresionante. Mas vamos embora. Mas foi legal. Tá cheio de puzzles. O que é isso? Se esputaram... Mr. Wake. Estamos levando a nossa oficina de campo em Bright Falls. Você pode freshen-se lá. E então falaremos bem. Ei, mãe. Antes de você ver nada, eu estou totalmente bem. Não se preocupe. O pai não deveria ter até te contado. Logan? Ninguém me contou. O que está acontecendo? Poxa, do que que o moleque tá falando? Poxa, do que que o moleque tá falando? Poxa, do que que o moleque tá falando? Poxa, não se preocupe, amor. Por que você não me chamou? Eu tentava. Não se preocupe. Ela está bem, realmente. Mas você sabe, você parece estressada. Não. É um... Só um caso estranho, é tudo. Bem, se você precisar, meus anos de vitórias de jogo, me dizem que o Colonel Mustard fez. Eu... Eu vou guardar ele. Te amo, Dave. Te amo também, mãe. Quer dizer tchau ao Logan? Só diga a nossa amizadeira. Tchau até agora. No. Troila vocês tiverem? Ah, então é o mesmo cara. Mas o seu nome ainda pode ser fechado por dentro. Descobrido. Sim. Descobrido. Você escreveu essas páginas, Sr. Wake? Eu estou tentando lembrar. É... É um louco, como um sonho. Não faz sentido. Não faz sentido. Eu lembro. 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 Nós temos um ótimo programa para vocês aqui. Alan Wake é aqui. Alan Wake! Eu lembro. 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 O que está acontecendo? O que está acontecendo? Ah, então vamos jogar com o Alan. Oxi. Contra um break agora, é? Imagens reais. Olha esses gráficos. Falaram que ia estar ruim no console, né? Cara, que louco, eu nem sabia que ia ter isso, velho. Ou a gente viu em algum trem, eu esqueci. Vamos, vamos, senta, senta, senta. Oh, cara. É tão bom ver você, Alan. Alan, this must be an exciting time for you. Tell me, does it ever get old? So does what get old? Publishing a new book. Are you okay there, my friend? You look like you've been cooped up in the writer's room for a few too many years. This is exactly how I feel. You know, I've waited so long to get my hands on the sequel to Departure. You left us on quite the cliffhanger. We've all been dying to know what it's not a lake, it's an ocean really means. You and me both. Well, our wait is over. Your new book, Initiation, hits the shelves tomorrow. What? That's exactly what every reader will be asking. This book is mind-bending. It's so cerebral. I mean, how would you describe it? An auto-fictional thought experiment? A horror story? A post-modern detective story? Wait. This isn't right. I haven't written anything. He's so humble. Okay. You got me. Good prank. Very funny. But yeah, sad to say, I've not written this. I'd remember if I'd written a book, right? Or maybe it was written by your evil double. Well played, man. That is spot on. Playing the role here. Pretending the world of the book overlaps our own? That's very meta indeed. You see, Initiation tells the story of a fictional writer named Alan Wake who is trapped in a nightmare, desperately trying to find the manuscript of a novel he has forgotten he has written. The book is set in New York, but it might not be New York at all. He is tormented by his dark doppelganger and guided by visions of a fictional detective he has written. That's right. Alex Casey is in this book as well. I guess we'll just keep doing this the whole show. The joke's on me. But isn't that what you sign up for with autofiction? No, but seriously, I found the structure of the reality you build in the book fascinating. It reminded me of The Matrix. I mean, the writer is physically in his writer's room, trapped there, and he projects himself out to this dark dream of New York through the story he is writing. Like astral projection. Did I get that right? Yeah, that's exactly right. Go on. I should be taking notes here. This is great stuff. notes to that other Alan Wake in that room writing this as we speak. Are we all in your story, Alan? Wow. No, I wish you every success with your new book, Alan. I hope it's as successful as your best-selling Alex Casey series. Initiation hits the shelves tomorrow. After this, I'm sure we'll all be eagerly awaiting the culmination of this Hero's Journey Trilogy of yours. A book called Return, perhaps. Yeah. Thank you for one of the strangest interviews of my entire career, Alan. That's a talk of meta-méritas. I was expecting him to disappear once this scene is. Hello? Give me a watch. I'm losing it. Something's not right here. Scratch? Oh, it's true. A husband, in fact, is alive, right? It's true, man. At the end of the episode, we kind of save her, but then she's locked up. Oh, I forgot. Oh, it's the Old God of Asgard. That's the top songs. What the hell was that interview? Some kind of joke? Initiation? I never wrote a book called initiation. This felt like a bad dream. Scratch é do American Nightmare. Eu tinha visto meio por cima, velho. Isso aí, porque eu não joguei a DLC, não sei porquê. Mas eu não lembro direito. Qual que era? Eu tô ligado que o Alan tinha que pedir, meio que o Evil Alan, né? Alguma coisa assim, né? Chama Scratch, né? Mas eu não sei o que ele tava tentando fazer o outro. É algum treco assim, né? Pô, tinha aquele ator que fez o Quantum Break. Eu esqueci o nome dele. E ele tava no... No Horizon Zero Dawn. Caralho. Também acho que ele era o Wesker lá na série do Resident Evil, né? Ator foda pra caralho lá, velho. Só que ele faleceu recente até, né? Será que ele estaria nesse jogo aqui, originalmente? Porque ele tem bem a pegada dele, né? O personagem dele lá no Horizon, lá, é o melhor personagem, né? Basicamente. O nome soa familiar. Meio, meio assim, quase, hein? Ah, meio, meio assim, hein? Tipo, eles são os vizinhos do demônio. Entendi, pô. Ai, ai, ai. Eu vi a guitarra, sem querer. Lance Reed, que é o nome do ator, ou é o personagem dele no Quantum Break? Eu não... Não lembro, velho. Pô, pior que... Foi recente até, né? Aqui é o camarim do apresentador. Interpretação de muitos mundos. A guitarra no chão, vai tocar um solo. Olha. Já dei ban por menos. Como é que tem mais alguma coisa pra gente ver aqui? Não tem mais alguma coisa pra gente ver aqui. Não tem mais alguma coisa pra gente ver aqui. O que foi isso? Uma mensagem? Impossível de dizer. Vai pra muita não, Kaique. Ó, fica aí. Chat é tipo família, né? A gente não escolhe, né, cara? Ó, fica. Se eu ficar banindo todo mundo que fala besteira no chat, acho que eu não tenho mais ninguém pra comentar no chat. Temos que amar, né? O chat é como se fosse família, né? E é o que acontece. É verdade. Família é família, né, gente? Nossa, tá aparecendo The Evil Within 2 mesmo, né? Ainda tá de graça, né? Ainda tá de graça, né? Aqui é o ritual de um ritual. O que? Acho que só entendi ritual. Alguando do sonho, eu senti um homem derrubando por ar. Esse lugar me sentiu familiar. Uma espécie de uma memória surgiu, sobre escrever aqui por tantos dias. Uma pílula para marcar uma história. Na índex-cards, o que aconteceu comigo. Uma mensagem da história até agora. Mas outras notas também. Atenções. Eu tinha escrito. Eu não me lembro o que tudo tinha significado. O nome Scratch me enlouqueceu com medo. Eu poderia confiar essas palavras. Eu tive que atingir em elas. Você deve escrever para escapar. Ah, porra. Aí vamos ter nosso próprio quadro aqui para organizar as paradas também. Eita, porra. Caraca. Despertando em um pesadelo. No talk show eu achei que estava em casa em Nova York, mas nada parecia certo. Eu estava preso no lugar obscuro. Um pesadelo para além do nosso mundo. A sala do escritor era meu refúgio. Minha escrita afetava o lado de fora. Eu estava tentando escrever uma história para escapar daqui. Eu tinha que escrever mais. A história se chamava Initiation. Com a história que escrevi, me projetei para fora para procurar uma escapatória. Tentara muitas vezes em vão. Esse lugar me fazia esquecer. Tudo isso que o Dor falara parecia a verdade. Isso fazia parte da minha escrita ou vinha de outro lugar? Velho obscuro, aprisionado. Você precisa escrever para escapar. Leia. Cuidado com o Scrap. Arme-se. Voltar e escrever. Objetivo. Celzinho. Obrigado por estar seguindo. Tamo junto. Aqui vai ser o refúgio mental dele também. Onde ele está preso no limbo. Aí dá para ver os vídeos aqui também. Top. Olá. Eu não me lembro muito, mas eu sabia que os pensamentos e ideias podem se manifestar como realidade em este lugar escuro. Eu usava a escrita para projetei me fora da sala, como um pesquisador de terra, para ir mais profundo e explorar as profundas da sala da sala de fora para sair. Essa sala era a minha pesquisa. Essa sala era a minha pesquisa. A escritura era a minha vida. Eu ia começar novamente no ensino de conversa. Olha! Que viagem! Obrigado, obrigada, obrigada. Oh, você é muito bom. Bem-vindo de volta. Nós temos um ótimo programa para vocês aqui hoje. Nós vamos nos dar a todos os fãs de Alex Casey lá fora. Alex Casey mesmo está aqui hoje hoje. Mano, o próprio Sam Lake, o cara que é diretor-escritor do jogo, está como ele mesmo, como ator dentro do jogo. Bem-vindo de volta ao show. Então, Alan, como o criador do personagem, como você se sente sobre isso? Hey, Max. He looks exactly like I always imagined Casey to be. It's uncanny. Thank you. That means so much to me. I'm a huge fan of your books. So, uh, what's the problem, Alan? Because on more than one occasion, you voiced your reservations about the adaptations. Ah, it's not that. They're their own thing. They've gone with choices that are different from mine. I... I feel protective about my stories and these adaptations. I... I don't know. I guess I just wish I could have been more involved in making them. Well, in that case, you won't have seen this either. We have a clip from the new film Murder Case Casey. Should we roll it or do you want to say something first, Sam? Nah. Just roll it. This city was an old scar that refused to heal. The rain made it fester. It needed the sun, but there was only the night. I was tired. Insomnia covered me like a plastic film. I was watching the world through a rain slick window. My own reflection haunting the view. I was trying to track down a missing writer. My only clue was a table lamp shaped like an angel. The only thing that shed light on this sordid mystery. Now his movie is about searching for a writer. Ah, damn. That's great! Murder Case Casey. Great job, Sam. Very exciting. And very meta. I'm looking forward to seeing more. Wait. Sam. What was that about a writer? About a lamp? Mano. É tipo o Sam Lake, aquele que tá ali do lado, que escreve o Alan Wake. Que escreve sobre um personagem que ele faz. Que tá fazendo um filme procurando um escritor. Que é o... Possivelmente o Alan Wake. Aff, véi. Ou. Para com isso, véi. É uma mistura de... Tipo, tem a realidade do jogo. E a realidade paralela doida do limbo. Tem a nossa realidade verdade. Com a misturar com o do jogo, com o do filme, com o do livro. Com o do... Da presença sombria lá. Lugar doido. E aí... Entenderam, né? Cara... Que porra é essa? Caralho, mano. Vai deixar... É para deixar qualquer um muito doido, né? Ai, 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 ai. O jogo quer deixar a gente maluquinho. E ainda é o Max Payne ali, véi. Tá ligado? Será que... Ainda é a mesma senha ou agora tem que achar outra? Tem que achar outra. Tem que achar outra. 10 e 10. Faz umas 3 horas que eu tô tentando entender alguma coisa, esse tipo de jogo aqui meio que tem que jogar mais de uma vez assim, pra você entender legal mesmo. Então muda lá né, o letreiro neon doido com os números lá né. É que tipo assim, as vezes tem que ler também todos os arquivos né, juntar as peças depois, não chega a ser que nem Dark Souls né, mas meio que tem que juntar as peças depois assim e quando você joga depois alguma outra vez faz mais sentido né, porque quando você joga a primeira vez meio que já tinha alguma coisa na sua cara logo no começo, mas você não sabe porque tava faltando parte que você só vai encontrar mais pra frente, mas aí depois quando chega nessa parte provavelmente você vai ter esquecido, porque já no começo do jogo. Aí quando você joga, você... Entendi. Parado assim. Mas vou sair, vou esperar sair o filme. do do. Ah, Noreen, aí você está, Tom. Ah, não há muito mal que não há um pouco de bom, assim, bem. Não há um sem o outro. Esse maluco não apareceu no CTRL, velho. Eu estou muito louco. Eu acho que lá tinha também, né, um zelador, assim, que a gente conversava, mas eu não lembro direito da aparência. Eu estou muito louco. Não sei, velho. Mas eu acho que tinha. Ei, eu não posso parecer que eu encontrei meu caminho fora daqui. Você pode me apontar para o exito? Ele está misturando algumas coisas com o finlandês. O que tem no porão? O que você quer me pegar do exito? E meu nome é Alan, não é Tom. E aí, eu vou te falar com um homem. Um homem, mas um homem com dois faz dois, Tom. Entendeu? E um homem com dois pode construir seu próprio exito. Isso em uma caixa. No exito onde você deixou. Assim como no Senhor. Bom, eu tenho quase certeza que no contra, acho que tinha algum zelador assim, eu acho. Mas essas paradas meio misturando com o finlandês, que eu acho que é finlandês. Essa aí eu acho que não tinha não. Não pode ser outro. Ainda é você, Bru. Desculpa, a gente se conhece. Desculpa, a gente se conhece. O que você acha? Desculpa, a gente se conhece. Ele que se conhece seus problemas é o preso dos seus problemas. Não é fácil de sair. Mas não é você, Tom. O casa ainda está lá onde o coração está. Eu often think about it when I pop the floor and look into the puddle. Water is the memory of the world. Water finds its way. The janitor was a bit out there, but still a friendly face. I had to trust the basement would get me out of here. Tinha no control? Oh, pelo menos uma pessoa falou que tinha. Talvez eu não esteja tão louco. Não sei se ele tinha sotaque, né? É que aquele jogo todo pra mim é bem esquecível. Apesar de ter a ligação com o Alan Wake e tal, mas... Aquele jogo lá, meu Deus. Tem que falar que é uma confusão a história, né? Também. Não tem de porra nenhuma. Mas o pior pra mim foi o gameplay mesmo, o desempenho. Nossa, foi muito difícil. Tá muito ruim o jogo, velho. Eu parei... Pior que eu dropei ele no finalzinho, cara. Na boca do gol mesmo, pra zerar o jogo. Na parte das antenas lá que... Chato pra caralho. Morria, voltava lá embaixo, velho. Pra saber, velho. Tchau. Dropei mesmo. Sem dó, ó. Ih, rapaz. Mapinha pra... O bagulho aqui pro estúdio? Meu Deus. Meu Deus. Ah? Ah, tá. Tem o refúgio mental dele também, né? Deberia rejogar hoje em dia? Cara... Ele deu de graça na época. Eu não lembro. Eu não sei se eu peguei alguma versão de... PC. Quem sabe? Depois do Alan Wake até anime, né? Aí teria que ser a versão de PC. É a de console lá da Xbox One. Vamos lá. Vamos lá! Não tá indicando luz pra gente ali porque vai dar bosta, né? E a gente não tem nada. Tem nem lanterna. Tem nada, nada. Nada, nada, nada. Tamo fudido pra caramba. Parece meio merda isso. Vai ligar onde essa porra? É o quê? Não, mas aí... Mano, ele roubou a luz. Mas que porra é essa? Nossa, é tipo como se tivesse feito um gato assim? Roubar a energia, não? Mas mudou mesmo o cenário, velho. Aí dá pra ir aqui. É o mundo... Cai, cai, secai, ó. Ah, mas só mudou aquela parte, talvez. Aqui não ajuda muito. Mas talvez se eu roubar a luz, dá pra roubar pela grade aqui? Ah... Olha que loucura, velho. Entrou no umbral, né, velho? É... É, viagem da porra. Rapaz... Ummus 600. Um... 2... Blir... Vamos lá. Não sei que era a letra 1 ali. Tá, tem uns caminhos pra gente fazer, mas tem um negócio aqui também. Que muda o que? Onde eu vou? Aqui é o lugar certo? Ih, rapaz, já tem subido, então vai saber o que tem aí. Você encarga? Tá, beleza. Onde eu vou? O lugar escuro quer me derrubar. Eu me perdi. Eu tenho que lutar. Eu tenho que lembrar. Eu tenho que lembrar. A clicker. A luta de luz. Eu perdi. Eu tenho que lembrar. Eu tenho a luz agora. A luz da luz foi cortada. Esse lugar é um sonho. Não é real e ainda mais real do que qualquer coisa. O perigo do horror real. Eu me perdi. Eu perdi. Eu me 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 perdi. Obrigado.